Salve, salve galera! Queria fazer o vídeo virado pra lá, mas vai dar, aí deu. E pra mostrar pra vocês essa casa aqui, é uma casa de dois andares, só que deu pra mostrar o primeiro andar porque o segundo andar, a porta é por ali, mas é pequenininho, tá? Não é coisa muito relevante não. Mas a gente fez um vídeo bem maneiro dentro dessa casa pra vocês e hoje a gente tá gravando em Maceió, pessoal, lugar muito longe, né? Então dá uma conferida aí no meu canal que vocês vão adorar o vídeo e essa série que a gente tá fazendo aqui de Maceió, né? Nos três bairros, Mutange, Pinheiro e Bompar, né? Acompanha a gente aí que vai ser um longo de vídeos maneiro pra caramba. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho, interage o máximo possível e a gente tá postando muita coisa boa, galera! E aí E aí E aí Salve, salve, galera! Vou mostrar pra vocês essa casa aqui agora. Ó como aqui tá. O pessoal fecha tudinho, mas aí o pessoal vem e abre, ó. Aqui começa uma coisa, ó. Ó, o pessoal vem com a marretinha e quebra. Já que na conversa não tem ninguém, né? Porque quando quebra assim é pra vir pra cá. E aí, galera? Que show, hein? Vamos entrar dentro dessa casa aqui, ó. Pessoal, essa casa aqui, ela fica num bairro chamado Bom Parto. Não sei se por aqui se tinha uma maternidade, não sei por que é esse o nome, não. Porém, esse é o nome. Fica em Maceió, em Alagoas. Canal do outro. As caçadoras de aventura, né? Viajando muito longe, mas muito longe mesmo pra poder gravar esse conteúdo pra vocês. Super maneiro. Olha aqui, gente. Uma lente super aberta pra vocês acompanhar de um jeito bem amplo. E... Vamos lá. Vamos ver o que que a gente consegue gravar aqui pra cima. Porque aqui a gente tem que entrar por trás. Porque a parte da frente, ela tá toda fechada. Aqui, como que a gente fecha o porto, a janela, fecha tudo, ó. Tá vendo? É pras pessoas não voltar a habitar as casas. E pra não ter acesso também de pessoas entrando e saindo. Igual eu tô fazendo aqui. Mas a gente acaba em um tanto que a gente já conhece, né? Os detalhes. Eu sempre digo que pra mais que a casa, assim, é abandonada, né? Aquela fecha fechada na parte da frente, ela vai estar aberta na parte de trás. Então vamos fazer um registro pra vocês. Aqui tá bem escuro. É com Deus, galera. Vocês vão se surpreender com o conteúdo muito top dessa casa aqui. Eu não tô falando muito, assim, o técnico do vídeo, a coisa assim da história. Porque eu não quero ser, assim, tá falando sobre um assunto que eu desconheço. A gente sabe, eu tô falando superficialmente, alguma coisa, porque trata-se de uma mina, né? De salgema, é o que vem noticiando aí, que ela começou a exploração do ano de 1975. E o preenchimento é feito com material de densidade igual. Porém, porém, a mina 18, ela veio a colapso, né? Então, acabando o solo afundando. Aí, com tudo isso, as casas tiveram que ser abandonadas, né? E é triste, porque a gente vê que várias famílias viviam aqui nessas casas. E hoje, né, enquanto assim, totalmente desabitadas, a tristeza é total. Olha aqui como é que tá o teto. Olha só, o detalhe desse teto, né? Você vê que a estrutura do vigamento é muito boa aqui, ó. Tá intacta ainda mesmo com o abandono, com a infiltração, e vai resistindo com a sombra o tempo. A gente sabe que as construções ruins, elas tendem a colapsar mais rápido. E construções boas, elas têm que aguentar mais tempo. Então, é isso aí. A gente tá gravando esse conteúdo pra vocês. Afim de tá mostrando pra vocês, né, o vídeo no interior das casas. Nada de coisa muito técnica, muito, né, minuciosa. Até porque a gente não tem um gabarito pra isso. Somos amadores, né? Então, aqui é uma cozinha, eu acho. Então, o que a gente veio mostrar pra vocês é uma coisa superficial, tá? Me desculpe, porque às vezes tem pessoas que esperam até mais, né? Então, mas a ideia é exploração urbana. Exploração urbana. E tá trazendo a coisa assim, como ela realmente crua. Crua e cru. Aqui, ó. Ó. Como que ela vai soltando a camada de tinta, né? Não vai aguentando a umidade. E vai... Vai se retirando. O piso aqui, a... A coisa ficou bem legal. Só achei que... Ficou maneiro. Só achei que o pessoal deu mole que deveria ir até embaixo. Não sei se acabou. É, mas acho que fazia legal, ó. Comportar o... O portal inteiro. Isso aí, galera. Mostrando essa casa pra você, ó. Top demais. Ó. Beber água, que eu tô com uma sede danada. Já faz um tempo que eu não bebo água. Aqui, você tem que beber água toda hora, toda hora, toda hora. Que desidrata muito rápido. Só pra você ter ideia, eu tô bebendo o dobro de água que eu bebo quando eu tô em casa. Só pra sentir como é que é o desgaste aqui. Tinha uma armarinha aqui, ó. Essas casas aqui, se deixar, elas ficam... 20, 30, 40 anos. Assim, desse jeito. Aqui, a escadinha, quando eu ia subir. E tende a resistir com o tempo, né? Foi o que eu falei pra vocês. Algumas, elas caem mais cedo porque são construções ruins. Como essa aqui é uma construção muito boa, ela vai demorar mais tempo. Tanto é que nem rachadura ela tem. É uma construção muito sólida. Tão descendo aqui. Aqui dentro é uma sauna. Todas as casas que eu entrei... Desse bairro é muito quente. Por quê? Porque fecharam as portas e janelas... Então... Tira com a mão. Fecharam o porta e janela. Então fica tudo sem... Sem ventilação. Agora, eu vou mostrar essa casa como ela é pela frente. Ela é uma casa de dois andares. Só que a partir do segundo andares, não tem como entrar porque tá bloqueada. Tá? Aí, só a partir do primeiro andai, a casa do... A partir da frente, eu vou mostrar pra vocês. Mostrar pra vocês como ela é pela frente. Aí, essa casa verde que a gente tava dentro dela. Essa casa aqui, eu gravei em um outro vídeo. Vocês podem dar uma conferida no canal. Mas também, acho que é só um quarto ou dois, na parte de cima só. Da repente, era pra alugar. Aqui tem várias outras casas, tá vendo? Todas em ruínas. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Um agradecimento especial pra você que chegou até o final desse vídeo. Sendo todos abraçados. E até o próximo vídeo.